Oi gente, estamos aqui, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre o livro Tartarugas Até Lá Embaixo, de John Green, publicado em 2017. Neste livro específico, ele tem duas temáticas muito interessantes. De um lado, uma aventura emocionante, com tudo que você pode imaginar de interessante, porque na mídia há uma recompensa de 100 mil dólares para saber onde pode estar um empresário que desapareceu após um mandado de prisão. Então, é uma recompensa de 100 mil dólares. E duas adolescentes, Asa e Deise, elas ficam imbuídas para que consigam essa recompensa. Então, as duas vão aqui traçar várias estratégias para chegar e tentar ganhar esse prêmio. Bom, já essa questão já é interessante bastante do livro, né? E de outro lado, a gente tem uma dessas personagens, a Asa, que tem um problema, um transtorno mental e essa dificuldade que ela tem em relação com o mundo. Ela fica aprisionada na sua mente por ideias fixas que ela apresenta, então, um distanciamento em relação à sua mãe, a sua família, às suas amigas, no colégio. Ela tem tratamento, ela toma remédio, ela vai ao psicólogo, mas mesmo assim ela tem uma grande dificuldade para os seus afazeres. Então, o transtorno mental, ele faz com que a pessoa tenha uma dificuldade de exercer plenamente os seus exercícios, as suas atividades, enfim, tudo. E esse livro demonstra as dificuldades para isso. De um lado, ela está ali correndo que quer ganhar os 100 mil dólares e, de outro lado, a gente vai ver as dificuldades que ela tem quando ela está em alguns momentos difíceis com os pensamentos invasivos, que a perturba muito. Então, a gente vai ver como é que ela sofre, como é que ela tem esse sofrimento. Esse livro, ele foi feito pelo John Green precisamente porque ele também tem um transtorno, o transtorno, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. É aquele transtorno que a pessoa lava a mão várias vezes, ela tem dificuldade de sair de casa porque ela tem que verificar 20 vezes se ela trancou a porta. Então, isso são rituais que ela tem que observar para que nada ocorra de mal para ela ou para a sua família. Então, é algo muito perturbador. E todos os transtornos, efetivamente, são muito difíceis. A depressão, a síndrome de pânico, que a pessoa não pode sair de casa, ela tem uma grande ansiedade, enfim, todos os transtornos. E isso é difícil, tanto para quem tem o transtorno, para quem convive com essas pessoas, seus familiares, seus amigos. E, por outro lado, aqueles que não têm, para entender um pouco o que se passa na mente dessas pessoas. Que não é algo simples. Ah, você viva sem pensar sobre alguma coisa ruim. Haja de uma forma diferente. Porque é uma doença. Só que, nesse livro, há uma dica, sinaliza de forma positiva, quando o próprio autor, ele diz, pode ser um caminho longo e difícil, mas os transtornos mentais são tratáveis. Há esperança, mesmo que o seu cérebro lhe diga não. Portanto, eu deixo essa dica do próprio autor em relação aos transtornos mentais e desejo que os nossos amigos que estejam assistindo coloquem suas impressões em relação a esse tema tão relevante na sociedade e que precisa, sim, um caminho de tratamento, diagnóstico, uma qualidade de vida para essas pessoas. Enfim, é o que vou deixar aqui nessa tela e me despedir de vocês. Até a próxima!